Richard, no ano passado, perdeu, mas agora treina bastante para a revanche. Na luta passada eu perdi por causa de vacilo, eu não estava treinando direito, mas aí agora treinando pesado para ganhar. Dessa vez você está confiante? Estou confiante, sim senhora. Já a história de Paulo no octógono é diferente. Ele foi campeão ano passado e agora busca a segunda vitória. Para isso, treinos intensivos, todos os dias, de uma até duas horas. Diretamente a gente vem treinando há muito tempo, treino forte, mesmo pesado, chega até a exaustão, chegam os treinos. Mas a gente está levando, treinando pesado, o que a gente quer é outra vitória. Venci o ano passado, essa vai ser a próxima luta e vou vencer de novo. Serão sete lutas com atletas também do estado do Pará. O Alisson já teve um treinamento e tanto no mês passado. Participou de um campeonato em Coroatá que reuniu outros atletas experientes. Tenho preparado um jogo bom aí, uma boa técnica. Se Deus quiser, vamos lá conseguir localtear também. Foram quatro meses de muita preparação física, mas a luta desses atletas não é apenas aqui no octógono não. É também com peso. Paulo já perdeu sete quilos e o Alisson dez. E até o campeonato precisa perder mais três. Tem que trabalhar a alimentação também, não é só chegar, vou trabalhar, vou fazer dieta, isso não. Você tem que procurar o que comer, sempre procurar o mais leve. Contra o peso é uma luta antes de subir lá em cima do octógono, mas já falta pouco peso, pouco quilo. Já estou quase no peso, mas já está superado isso aí. Um, hein! Um, hein!